E o Luffy ligou, pelo amor de Deus, agora ferrou, mano. O Luffy ligou, hein. O cara realmente tá chitado, velho. Olha o finadão, olha o finadão. E, mano, ferrou. O Luffy ligou até o talo agora. Olha, linda, fica lá. Eu sei que você não vai gostar, mas eu te respeito, cara, você tá no fim. Ele tá chitado, tá chitado, tá chitado. Ele tá chitado. Ligou, ligou, meu inscrito ligou. Ele chega a ser engraçado, mano, de verdade. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store. A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E hoje é mais um vídeo de CSGO Free, mano. É complicado, mano. É complicado porque CSGO Free a gente entra lá, né? Pra tentar se divertir. Torcendo, rezando, né? Pra não cair com nenhum hacker. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu não vou ficar dando muito spoiler. Mas, basicamente, nessa partida, eu, mano, caí com inscritos, né? Eles me reconheceram. Eram, pelo menos, ali, dois inscritos. Tava jogando muito bem. Afinal de contas, a galera ali devia, sei lá, ter ouro. Então, tava muito, muito fácil. Meu adversário começou a me acusar de hack. E aí, começou a merda toda, mano. Eu não vou nem falar nada. Só sei que, respectivamente, fiquei nervoso e decepcionado. Vocês vão entender por quê. Quero lembrar que todos os vídeos aqui do canal que ultrapassam 10 mil likes em até 24 horas tem sorteio da Glock My Rise. Então, você aí, já deixa o like. Além de deixar o like para participar do sorteio, você também precisa ser inscrito no canal e comentar aí alguma ideia de vídeo de gameplay de CSGO que eu posso trazer aqui no canal. Daqui a 24 horas, caso o vídeo seja com mais de 10 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório. Comentário fixado vai levar uma linda Glock My Rise pra casa. É isso aí, rapaziada. Vamos pra gameplay logo, vai. Vamos lá, pessoal. Começando aqui a partidinha. Não sei se eu gostei, mano. Torcer pra não ter nenhum hack. Vamos que vamos, cara. Mano, como eu disse, se eu achar um cara justo, um cara fiel, um cara que tá aqui, mano, só pela play, um cara firmeza, que não é tóxico, que não tá cheatando, principalmente, eu vou adicionar o cara na conta principal e dar uma skin pra ele, mano. Porque, assim, a gente tem que criticar, né, aqueles infratores. Porém, temos que também valorizar quem faz o certo, né? Não é só obrigação. Eu tô comendo aqui essa B, mano, mas a... Não sei porque eu comi B, velho. Os caras também foram com a bomba no meio e trollou. Passou dando bala. Ô, Fallen. Ih, Fallen. Ah, valeu. Dá nada. Tem brasileiro no meu time, mas também tem boludo, mano. É um misto. São três BRs e dois boludos, ou quatro BRs e um boludo só. Vou tentar pegar umas informações aqui, ó. Já viu o meio... Eita, já tomei uma garzinha na pé. Uma garzinha na pé, mano. Vamos, vamos, vamos. Tem que entrar, velho. Tem, tem. Tem que perder F, mano. E eu tava com um spray da Gota que eu nem vi, mano. Ah, não. Valeu, valeu, valeu. Ó, galera, armada agora, jogar mais na calma, hein. Ô, Rojo, 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 Rojo. Vai ser o nosso, vai ser o nosso. Merriam, cara. E-mail, muito bem. Nossa, velho. Siga o meu canal, mano. Siga o seu canal. E aí, mano? Ah, mentira que eu achou, velho. Tá abriu, lá só inscrito. E aí, mano? Céu, mano. Desconfiei pela voz, aí. Hum. É, o primeiro falado aí, hoje. Os caras... A mané também sai com a longa. Baixo do... Bora aí, a mané. Olha que safado, mano. Na hora que eu... O show aí já era. A mané também. Quer ir B? Vamos pegar B aqui. O que? Ele tá jogando mesmo, ele mesmo. Dique, coisa pra aquele voz. Vai, bora entrar, bora. Ô, Ia, tá gravando, tá gravando. Só jogando, mano. Só o pano mesmo. Hum, meu Deus. Tira a cara aí, Laranja. Deixa o cara passar por isso que eu pego. Troca, não. Não me preocupa. Mano, eu falo aí pro cara não tá com cara. Falta só atirar. Boa, mano. Vamos ganhar, time. Vamos ganhar. Mano, joguei quatro partidas hoje, véi. As quatro eu caí contra a Haku no CS Free, véi. Vocês não têm conta Prime, não? Tenho, só que meu amigo tá banido aí de sete dias. Tá chique. Ah, ele tem que olhar no Prime. Você cancelou a partida, né? Né, de vão aí. E foi isso. Né? Putz, vai. Com licença. Mano, não foda-se. Ah, fonei nesse segundo, véi. Agora só uma IBRzão fala, hein? O cara já falou que tem um ditado. Não sei se... Não sei se tá falando comigo. Espero que não. Comeu. Tá comendo aí já. Mano, tá comendo aí. Mano, tá comendo aí. Mano, valeu, valeu, valeu. Mano, o minei foi mal, foi mal, foi mal. Passei, relaxa, mano. Marca bastante aí, time. Vamos parar a mira nos caras. Eles buscam. Pô, aí é foda, véi. Primeira vez quando eu jogo com alguém famoso que eu adoro ver esse canal, meu pingue sobe. Que isso? Com miseria. Ó, tem OPI. Melhor não dar cara, não. Minha canoá, véi. Tronco. Pega dentro aí, ó. Tá um pé na dona aí? Que coisa é essa, mano? Ah, eu puxei a granada. Eu passei no scroll. Não sei o que aconteceu. Ah, puxei a granada, véi. Ah, mano. Eu passei o dedo no scroll. Eu puxei aquela smoke. Quebrou tudo, mano. Guarda, 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 guarda. Mano, o cara tá com um avião em casa, véi. Que isso? Ah, dá tempo não? Não, dá tempo não, velho. Esse deveria ficar do OPI. O cara vai querer puxar meio já. Que eu conheço. Smoke caro meio aqui, ó. Ó o OPI aqui. Flash bank. Smoke. Ó, vamos na garagem aqui, ó. Vai três garagem, vem comigo porta azul. Quando eu falar já, nós cuxa com tudo, hein? Ninguém fica pra trás. Amarelo, vai plantar não, mano? Amarelo, tem que plantar, mano. Ruxa B, ruxa B, ruxa B. Sem parar. Vou deixar eles ruxando B, eu vou comer pelo duto. Vamos ver no que dá. Ninguém fica pra trás, hein, time. Não pode ter medo de entrar, não, mano. Ruxa B. Ruxa, time. Cadê vocês? Opa, tá abrindo alguém por quê, irmão? Mano, o negócio é ruxar todo round com esses caras, hein? Pode fazer a mesma coisa. Pode ruxar todo mundo. Só que vocês não podem parar, tá ligado? Vocês pararam na boca, mano. Pô, vê um cara, come, antes que os outros descem. Fazer a mesma calma aqui, mano. Vou bangar uma porta aqui. Olha o cara já ruxando, mano. Nossa senhora. Agora os caras vão me xingar, velho. Planta aí, daranja. Que isso? Nossa. O que tá acontecendo, meu amigo? Onde tá esse carinha? Pode dar essa capra pra mim, mano. Pera. Ó, os caras já tão me denunciando já. Pode denunciar à vontade, irmão. Aí, rapaziada, acabou a bateria da câmera. Vou ter que ir sem câmera mesmo agora. Mas não tem problema nenhuma, não. O cara falou ali duvidando. Opa, de lá. Caraca, não deu, mano. Tô tomatep. T90? Ah, esse time. Tá top isso daqui, mano. Tá gostosinho. O cara pedindo ali pra mim quicar, velho. O que tá acontecendo? Tô legit, mano. Tem um marcando no meio. O laranja vai abrir do outro. Esse último tá na A, eu acho. O cara vai achar realmente que eu sou cheater agora, mano. Olha. É isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Planta amarela. É, né? Vai ser tempo. Planta aberta. Não tô fechado? Mano, planta fechado assim Falar onde plantou, tá ligado? Pô, meu Deus Vou continuar só de AK pra fazer bastante frag Porque AK é o frag da vez, tá ligado? Mas, mano, se eu soubesse onde estava essa bomba Eu teria ganho round, mano Sério, principalmente se ela estivesse aberta Mas a galera é um pouco mais inexperiente, né O cara tá falando de Fortnite, mano Não entendi nada, velho De verdade mesmo, mano Ah, eu tô com a bomba, GG Já era Atos 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 Caramba, mano, me denunciar pra caramba, essa é a real. Essa portinha azul aqui, o jogo é nosso, galera. Pode confiar que o jogo é nosso. Tá, matou o ruchado, mano. Vê como é agora. Matei, pode comer. Venha, 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 venha. Venha, mano, ó, tá aberto. Então é nosso. Tá aberto não, ó. Vamos ganhar esse jogo aqui tranquilo, mano, tranquilo. Vou jogar um pouco de água pra ver se eu tô um pouco aquecidinho, mano. Ó, finalmente o Paitrina, mas vamos tentar, né. Eita, jogo muito. Vai, morre aí, então. Vou olhar o cara aqui, ó. Cês querem ver? Mano, os boludo tão louco, velho. Os boludo tão louco aqui, cara. Boludo, mano, tão achando que eu tô cheatado até o talo, cara. Ah, a gente tá indo muito bem. Eita, tem o céu e tem a merda toda, né. Tudo mais louco. Entra a boca, né. Yubi. Quase, hein. Mano, vamos tentar fazer bastante kill agora. Agora de CT, eu costumo jogar muito de CT, velho. Muito mais kill. Puxou uns três, tem três mil. Eita, mano. Puxou a merda, merda. Ah, mano, que isso? Mano, liga essa turbina, pelo amor de Deus. Desliga essa turbina, pelo amor de Deus. E o Luffy ligou. Pelo amor de Deus. Agora ferrou, mano. O Luffy ligou, hein. Eita, o Luffy ligou, mano. Será que o Fallen também ligou? Eu não sei, mas o Luffy tá cheatado, mano. E meia gregas. Não faço ideia do que seja. Tá a porta. Então toma aí, Luffy. Ó, mano. Vai se f*** aí, velho. Chitou mesmo. Agora ferrou, de verdade. Agora a gente tá ferrado, mano. Porque o cara, o cara realmente tá cheatado, velho. Eita, pinadão. Eita, pinadão. Eita, mano. Eita, ferrou. O Luffy ligou até o Talo agora. É. Olha, linda. Fica, mano. Tô meio surto. É, eu sei que você não vai gostar, mas eu tenho respeito, cara. Você tá no fim. Oi? Mano, o cara só ligou porque achou que eu tava cheatado, velho. Essa é a real, mano. Contra cheater. Não tem muito o que enrolar. Não dá pra dar, não, velho. Tá alô, né? Não vai ganhar essa aqui, eu acho. É, mas vai. Por que nós vai? Olha isso. Onde? Tava lá. Merdeu. Aí, ó. Meu Deus. Filha da mãe, mano. Tô chutando. O cara tá cheatado mesmo, velho. Ah, meu Deus do céu. Que terror, mano. Que terror, pera, pera. Mano, tem que ruxar. Tem que ruxar nesse cara. Não tem que ruxar, não. Não tem que ruxar. Tem que ruxar nesse maluco, mano. Se não ruxar, não tem chance. Aparelo, não tem porra, não tem porra, não. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa, boa. Mano, se matar o Lu... Mano, black e white, filha da mãe. Ele tá cheatado. Tá cheatado. Tá cheatado. Meu, ele tá cheatado. Ligou. Ligou. Meu inscrito ligou. Eu tenho certeza absoluta. Desligou. Ó, desligou, mano. Ah, não. Que isso? Acho que ele... Mano, agora eu não entendi o que ele falou pra mim aquela hora. Ele falou algo, tipo... É, cachorro, eu gosto de você, mas... Ah, mano. Tá, mano. Tirei e desligai. Apenas eu não tiro. Ufa, safado. Ah, mano. Que chato, velho. Sério, mano. Tava confiando que tava seita, que tava tranquilo. Mas tava nada, ó. Ó, o amarelo na base, configurando. Safado. Ó. Tio, chega a ser engraçado, mano. De verdade. Hack desconfigurado, mano. Agora quem sobra é o Luffy. Agora quem sobra é o Luffy. Tio, tá o hacker. Pô, não dá pra nem entender o que tá acontecendo. Eita, mano. Batalha de hackers agora. Olha isso. Que isso, mano. Mano, você tá de hacker e não sabe onde tá o maluco? Tô até o wall, não tô. Eita, ele puxou a teco. Não creio nisso. Vou até acompanhar a saga. Tapa, é o walker. O walker do Michael. O walker do Michael. Matou o cheetado. Agora ganhou. Triste, mano. Isso é triste, cara. É triste, é complicado, mas... Vou equilibrar o cheetado. Vou equilibrar o cheater. Meu Deus do céu. Cara, na real, eu tô nem contato com essa partida, mano. Por mim, eu tomo ban e... Sei lá, porque... Tem... Mano, não... Olha isso. Bala de alto ligou também. Eita, agora é... É, dois... Dois cheetados contra um, mano. Eita. Quem é o ruim? O Luffy. O Luffy, vai me dar uma. Cadê? Fala aí. Ah, mano, amigo. Meu amigo. Esqueci, não posso ficar parada. Esqueci, não posso ficar parada. A mente do hacker. A mente do hacker. Ah, cara. Ah, mano. Cansei dessa partida aqui, mano. Eu meio que... É, sei lá. Metiu todas, porque não tem sentido a partida. Até, velho. Tem chitado lá, tem chitado aqui. Complicado, cara. Ah, mano. Eita, valeu. O hacker salvou, pai. Tá, mano. Mano do céu. Eu... O que é isso? O que é isso?